a sessão de fotos no tal do Chico Aldi foram tal tal não desrespeitando mas uma forma porque eu nunca sabia que que era não só um fotógrafo esse cara o top é o melhor de São Paulo aqui estão em Chororó todos os top do sertanejo faz bora barba de estúdio barra estrutura tudo legal e chegamos lá esse cara tá aí nós lá puxadinho levei roupa levei pilxa levei roupa assim mas para que né se alguém precisasse assim a gente vai maquiar e tal nos deixaram os bonecos de cera e fiquei tomando por favor fotografar fotografar aí um dos investidores que era o cara que cuidava da parte da direta com os músicos o Lucas eu vou deixar registrado o Lucas onde você estiver um abraço queijo na melancia tô aqui de pilxa ainda eu não tô totalmente tentou com uma bombaixa de verão aqui mas uma pena de quero quero aqui para te dar uma esporaça no primeiro momento sabe que o cara juntou todo mundo aqui e chegou e disse assim ó vou falar uma coisa para vocês aqui ó essas calças da vovó Mafalda não vai rolar a sério tá mas ele não sabia com o que que o onde é que ele tava mexendo tipo ele não sabia da cultura eu não sabia só tava metendo dinheiro para pegar mais dinheiro era o cara que queria bater a carteira para dar uma dor de barriga e olhava eu vou dar a real para esse cara aqui 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 fala nada não significa insistindo ele vai não porque essa calça é ridícula essa calça aí isso aí nem vocês falam em cultura vocês falam em como é que dizia a palavra vocês falam que isso aí é tradição tradição do povo de vocês quando eu fui a lá eu não vi ninguém usando essas calça aí claro sim e foi de certo no centro aí eu disse caraca meu fica quieto então assim ó vocês vem aí precisar ir nas lojas e comprar umas roupas e aí e aí eu bati de frente só Lucas bate não leva mal cara nós temos 12 anos de carreira a gente já conquistou um público o respeito desse público mesmo sendo questionado às vezes muitos avanços que a gente dá mas eu não vou abrir a mão da piocha cara tu não leva mal piocha se tu não sabe é a calça da vovó Mafalda que tu fala sabe o que ele diz assim agora posso falar um palavrão claro vai tomar no teu capaz que ele falou essas calças da vovó Mafalda enfatizou ah vai me botar no pescoço do velho primeira vez tu ia sair do cara me segurou me segurou para cara para para e assim como é que é cara e outra coisa esses 12 anos que tu falou cara que se foda ah vocês estão começando do zero aqui cara eu vou te dizer assim bem sincero na época eu acho que eu olhando para mim agora acho que eu tava muito errado eu errei e ir até lá né eu errei ir até lá tipo assim vou pagar para ver vamos que dê certo e eu não vá sim por questões de princípios ideologia e pensamento mas não era isso a coisa vai muito além porque ninguém faz sucesso por causa da roupa entendeu o que eu quero dizer se eu me proponho a cantar música gaúcha eu tenho que direcionar a roupa que eu estou vestindo nesse momento aqui eu tenho que ter uma referência entendeu as pessoas que ligar ali tem um gaúcho ali aumenta o volume que ele tá falando aí né então nós já temos é o ser gaúcho né com os caras o que é ser gaúcho dele qual época onde que tempo tal teve uma época que foi houve muito questionamento sobre isso né e o Nico usou uma máxima ser gaúcho é um estado de espírito né não tem lugar tu pode nascer de Santa Catarina para se tu aprender a gostar das coisas tu automaticamente com o tempo tu vai estar né vestido de uma alma com espírito gaúcho sim pelo teu comportamento as atitudes teus costumes enfim então essas coisas elas é naturais né naturais a gente ninguém né então e os caras queriam tirar isso aí porque eles viam aquilo ali totalmente cultural mas aí eu pegar pensava assim cara vamos se preocupar com a música velho é com a música porque se eu estourar uma música nacionalmente gaúcha se eu dou do meu jeito que eu for eu cara se eu vou estar de bombaça sem bombaça sem bombaça não digo mas se eu tivesse de bombaça se eu não tiver de bombaça se eu tiver com um lenço tivesse eu com as referências os caras eles falaram olha o gaúcho pô a música dos gaúchos a música dos gaúchos entendeu verdade agora tu não pode levar conduzir que eles estavam fazendo está um eles foram taxativos com a gente né uma que abacalharam né a calça da vovó cada vez que eu vejo a vovó uma falda tem um nojo por causa eu tinha que encontrar lá pessoalmente eu tenho nojo de ti um dia o cara comparou a bombaça com a tua calça de palhaça a cara chamou de palhaça depois que o outro da noite não é a calça ele me chamou de palhaço e eu tô sendo um palhaço mesmo então cara que aconteceu eu disse assim das duas uma velho outro abraça outro pula no pescoço do cara e vai embora de carona para porto alegre é porque ninguém segurou a onda na real vou dizer assim ó quando foi depois de fazer as fotos até emprestei roupa para o pessoal né e que eu tinha levado umas puxas mais não mais eu tinha levado as puxas mais uma de jinete e a maioria tava pessoal tá de bombaixa larga tava com a ideia de fazer né de levar um tipo assim agora vamos dar o pessoal lá de baixo não espera mas agora nós vamos dar uma golpeada vamos pintar com que o chadão imagina os caras nos quebraram o meio se quebrar aí tem assim daniel você tem eu tenho uma escolha apenas vai fazer outro segura a onda segura a onda vamos pagar para ver azar azar e vamos torcer que dê certo sim entendeu ou já era ou pode não dar em nada também e azar fazer o que então é isso entendeu então essas escolhas quando tu é no caso né tu é refém e na refém tu é refém tinha ama tu tava lá a banda esse cara muita gente para decidir junto e tem um contra e muita gente vai decidir que não entende bolha ufas na maioria exemplo o cara é mas o que os caras cagavam né e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.